Olá, pessoal! Você sabe utilizar a calculadora científica? Hoje nós vamos aprender como é possível memorizar valores na calculadora científica para nós conseguirmos fazer a soma de quadrados das análises de variantes de uma forma muito fácil. Para quem não sabe, utilizar a calculadora é uma boa oportunidade. Então, vamos lá! Então, pessoal, para esta aula aqui nós vamos considerar esta aula 6A, onde a gente aprendeu a fazer uma análise de variantes para o TIC, tudo bem? Então, se vocês quiserem saber detalhes sobre o experimento, sobre outras coisas da análise de variantes, dá uma olhadinha nesta aula. Então, vamos lá! Neste slide aqui, eu vou adiantar, o nosso objetivo é só saber como a gente faz as nossas continhas aqui na calculadora. Para nós chegarmos na soma de quadrados de tratamento, a gente falou que é necessário ter o total de cada um desses tratamentos. Então, a gente precisa armazenar na memória da calculadora esses valores. Então, a gente vai ver em molde, vou apertar o número 2, e nós vamos conseguir, então, armazenar esses valores. Então, 344, memoriza. 279, memoriza. 156, memoriza. 196, memoriza. Vou adiantar o número errado, 45, memoriza. Aí, a gente pode conferir os valores. Basta apertar certinho a tabala, acho que a gente consegue verificar cada um desses valores. O último, que era 40, eu pus 45. Se eu quiser corrigir, se eu escrever o valor correto, dá 40, capital igual. Quando a gente faz isso, a gente consegue substituir o valor errado. Então, o cheiro de 2 soma, se eu vier que esse somatório de x ao quadrado, eu vou somar cada valor elevado ao quadrado. E esse outro aqui, que é o somatório de x, só que é o número 2, ele vai nos dar a soma de todos esses valores, por 955. Então, o que acontece? Com os quadrados de tratamento, a gente precisa ter o somatório de cada um desses fatais ao quadrado. Então, eu aperto aqui o número 1, dividido por 4, que é o nosso número de repetições, menos a nossa correção. A correção é esse valor total, esse somatório que a gente tem aqui, né? O número 2. Elevo ele ao quadrado, dividido por 20. Fazendo isso, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados total. Então, como a gente consegue ver aqui, né? 14.171. No total, a gente precisa somar cada uma dessas observações aqui no quadrado, no numerador. Então, a gente precisa agora memorizar na calculadora todos esses 20 valores. Então, vou ver o que é em molde, vou apertar o número 2, fazer a memória do L e vamos, então, tabular esses valores. 88, 92, 84, 80 e assim até o final. Terminei de tabular aqui, né? Eu posso dar um shift, linha índice 1, aperta o número 2 para a gente ver a soma. Aí, ó, como bateu 900, 95, muito provavelmente nós tabulamos todos os valores corretamente. É sempre legal a gente fazer esse check, né? Mas, se quiser, podemos vir aqui, olhar valor para o valor, né? Apertando setinha para baixo, para ver se tabulou direitinho. Mas, o que é que interessa aqui? A gente vai fazer a soma de cada uma dessas observações ao quadrado. Então, shift, número 1. A gente vai apertar o 1 aqui para pegar a soma dele ao quadrado. Essa primeira parte eu vou dividir por 1, né? Que é o mesmo oposto que eu divido por nada, né? Menos a correção, que vai ser somatório de todos os valores, elevado ao quadrado, dividido por 20. Fazendo isso, a gente consegue chegar nesse valor, que é a nossa soma de quadrados de total. Soma de quadrados total, 14.637. E para achar o resíduo, a gente faz por diferença, né? Fazer esse 14.637 menos, esse aqui de cima, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados do resíduo. Pessoal, vocês viram como é fácil a gente usar a calculadora científica, tudo bem? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima aula! Tchau, tchau!